Ele diretamente de Minas Gerais é de Milso Batista Este casamento imundo e sujo acabou de ver Robson Melo Desce em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Ele, Brino, soltou Chama a patricinha pra dançar Vem com o Breno, soltou, se parar Mulher de família, rapariga Bandida, bandida Vem pra cá, quem? Fusão do forró Quero te abraçar, quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te beijar Então acompanha nós lá, vamos embora Com vocês do palco, Barões da Pisadinha Ao vivo E o cantar do mal crescer Uma mulher assim como você Não é qualquer um que me merece Uma gente que agatava e ele vinha Parece que adivinha Tudo isso, pois amor Na hora que você tava chupadinha Eu tenho uma chupadinha Você é arrepiou Isso é o que eu queria Obrigado Obrigado.